E agora você acompanha o Rali de Produtividade da Safra de Soja 2020-21. Rali Cocamar de Produtividade. Oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. Situado no extremo oeste paulista, o pontal do Paranapanema é caracterizado pelo solo arenoso e o clima quente, onde os canaviais rivalizam com as pastagens a perder de vista. É ali que a Cocamar e três usinas desenvolvem uma parceria com o formato inédito no país e que o Rali de Produtividade da Soja foi conhecer. Vejam só. Saindo de Maringá, o Rali de Produtividade da Soja cruzou a divisa com o estado de São Paulo para visitar dois municípios, Sandovalina e Narandiba. Nessas e várias outras regiões do pontal do Paranapanema, a Cocamar e usinas de cana desenvolvem desde 2019 um inédito programa que, com o plantio de soja, promove a reforma de canaviais. Foram 5.200 hectares na safra 2019-2020, área que saltou para mais de 25 mil hectares na atual temporada, 2020-2021. A Cocamar arrenda as terras junto às usinas e as distribui entre cooperados escolhidos a dedo. Foram 19 cooperados participantes no primeiro ano e mais de 100 no segundo. Ao que tudo indica, o programa deve continuar crescendo nos próximos anos, conforme explica o gerente de negócios e coordenador do projeto, Marco Antônio de Paula. O Marco Antônio é gerente desse programa de arrendamento de terras aqui da soja, fazendo um consórcio com a cana. E tem acompanhado desde o início a implantação desse projeto pela cooperativa junto com as usinas. E o avanço tem sido significativo. Marco, eu queria que você falasse sobre esse projeto, do início, como estamos agora e perspectivas. Perfeito, Sérgio. É um prazer, é um privilégio a gente ver o programa tomando essas dimensões. Já no segundo ano, nós começamos no primeiro ano com uma usina, uma conversa tímida de plantar soja nessas áreas de renovação. Fizemos um projeto quase que piloto, mas já grande, com 5 mil hectares. E esse ano é o segundo ano, já com mais três usinas envolvidas e uma área de 25 mil hectares de soja implementado nessas áreas. Então, um crescimento muito expressivo, isso mostra a sustentabilidade. Todos os nossos produtores que tiveram o ano passado vieram para esse ano. O ano passado, nós atendemos 19 famílias, 19 produtores. Esse ano, mais de 100 famílias atendidas dentro do programa, trazendo essa oportunidade tão perto de casa para vir trabalhar e produzir soja em uma área que, como a gente está vendo aqui, muito propícia para isso, desde que feito da maneira correta, tecnicamente adequada, e, é claro, em parceria com a usina e preservando a cana também, que está com a gente aqui nesse ambiente. Qual é a meta da cooperativa da usina em arrendamento de terras? Olha, esse programa é um programa que tende a crescer ainda mais. Hoje, a gente já tem pecuaristas dessa região também de olho nesse modelo e chamando a gente para vir fazer renovação nessas áreas de pastos degradados nessa região também, que é um potencial muito grande. E as próprias usinas que começaram timidamente já estão abertas ao programa. Outras usinas também do Paraná e de outros estados procurando a gente para implementar esse modelo que tem tido um sucesso e tem tido sustentabilidade para todas as partes envolvidas. O produtor está contente com essa parceria? Muito contente. Quando a gente vê uma lavoura dessa, é impressionante, Sérgio. Quando o produtor às vezes chega em um ambiente desconhecido para ele e ele olha lá no começo, quando a gente vem apresentar as áreas, a gente vê a expressão do produtor. E quando a gente volta num momento desse aqui e vê a expressão como a gente vai ver hoje do produtor, é gratificante. E todos os produtores dizem, quero mais áreas, vai ter mais áreas para o ano que vem, como está a programação com as usinas. Então é muito prazeroso, é um programa que veio para ficar. A cooperativa organiza o programa, fornece os insumos, presta assistência técnica, recebe a produção e garante o seguro. Para os produtores convidados, é a oportunidade de ampliar suas áreas de cultivo. A família do produtor Ademir Vaiveiro, que possui 130 hectares em Maringá, agora cultiva outros 447 em terras paulistas. Com isso, o seu Ademir e os filhos Edson e Renato lidaram com os desafios que venceram e enxergam perspectivas de crescer ainda mais na atividade. Numa avaliação, Renato, de quando vocês vieram, aquela expectativa ruim que deu, que pensaram até em desistir, que você estava me falando, e vendo hoje aqui a lavoura com essa boa produtividade, qual é a sensação que dá? É de dever cumprido, né? Vamos dizer assim, nós como os produtores, né? A cooperativa que veio nos apoiando até o presente momento, né? A gente veio seguro, né? Com questão de seguro e tudo mais, né? Então hoje a gente está bem contente. Sr. Ademir, o desafio que levou vocês a virem para cá, qual foi o principal? Aumentar a área? É, o principal é aumentar a área, né? A gente trabalhava lá em Maringá, pouca área, né? Eu tinha os filhos querendo eles me acompanhar, né? No segmento que a gente vinha desde lá de 68 que eu falei, né? No tempo da matraca. No tempo da matraca e foi modificando e cada vez modernizando-se mais, né? Agora hoje na tecnologia que tem, assim, está fácil trabalhar, né? É fácil assim, tem que ter muita garra também, porque quando nós pegamos isso aqui, é muito, quem vê aqui hoje isso aqui, está muito bonito, mas teve que ter garra da família também, né? Pegar de começo aqui, enfrentamos eu, na idade que estou, varei noites trabalhando aqui junto com os filhos, nós virava 24 horas sem parar para ter isso que tem aqui hoje, né? É, o maior desafio aqui é fazer nascer. Esse eu acho que é o fator principal aí. Por ser um solo arenoso e um solo mexido, né? Sem palhada nenhuma, sem matéria orgânica. Então o maior desafio nosso estava nisso daí. Mas foram feitos os tratos culturais aí, bem feitos, né? A gente, com toda a indicação da Cucamar, usamos tudo que deveria ser usado, adubação, né? Herbicidas, inseticidas, né? Então a lavoura vem sendo bem conduzida e está nesse, isso que está vendo aí hoje, né? O Edson, foi um passo certo? Com certeza. Foi um passo duvidoso, mas um passo que está dando certo. A família, então, está com a certeza da boa decisão de ter vindo para cá? Sim, com certeza. Com certeza. Estamos no caminho certo. Os barbeiros contam com a orientação técnica prestada pelo engenheiro agrônomo Alberto Numoto, que fala sobre alguns dos principais desafios enfrentados pelos produtores nessa região. Alberto, o produtor disse que teve que fazer alguns tratos culturais, mexer no solo. O que é que vocês orientaram? O que foi feito aqui no solo para se tornar produtivo? Sérgio, no início aí, no momento da semeadura, foi aplicado um formulado 43010, né? Para suprir um pouco de necessidade de nitrogênio, fósforo, potássio, né? Apesar que a maior parte do nitrogênio vem via fixação biológica, o nitrogênio foi aplicado em inoculante aqui. Foi aplicado em pós emergência aí, em torno de 30, 40 dias aí. Foi aplicado K2O, né? Para suprir em relação ao potássio. Então, no total, foi aplicado em torno de 50 quilos de K2O por hectare. Após o ciclo, durante o ciclo da cultura, foi aplicado o fertilizante foliar também para suplementar o que a planta não consegue extrair do solo. O que a gente vê aqui nessa lavoura, podemos estender para toda a região onde tem esse projeto? Sérgio, no geral, a gente pegar o programa de inovação, o Mói, 90% está em condições boas, né? Em relação ao desenvolvimento, crescimento da soja. E a gente tem agora a questão de condições climáticas para que a gente consiga melhorar, né? A gente espera que tenha mais uma chuva aí, pelo menos, onde a soja está mais avançada. Cultivada em sistema de meiose, com a cana-de-açúcar ou sobre a palhada deixada pela cultura, a soja apresenta desenvolvimento satisfatório. E a colheita deve ocorrer a partir da segunda quinzena de março. Uma lavoura de encher os olhos de qualquer produtor, mesmo daqueles que cultivam as terras mais férteis e valorizadas do Paraná. Rali Cocamar de produtividade. Oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa. Crescem juntos. Bom, a nossa visita rendeu duas reportagens. Essa que você viu hoje e uma segunda que vamos mostrar domingo que vem. Olha lá, nós vamos mostrar domingo que vem o trabalho de outra família de produtores que está apostando no pontal do Paranapanema. E por que o seguro inserido no programa é um dos maiores atrativos para quem quer entrar no programa da cooperativa, Rosa. É muito bacana, viu? Interessante. Interessante. Interessante.